Fala aí galera, beleza? Se você ainda não for inscrito no meu canal se inscreve, deixa aquele like para fortalecer o canal e vamos para o vídeo Hoje nós estamos aqui na roça tirando um milhozinho para assar para nós degustar aqui ó meu irmão Carlos esse cara é muito sacana vamos embora, agora eu vou tirar a melancia galera para nós comer vamos embora aqui ó nossa rocinha de milho estou plantado logo cedo nas épocas do começo da chuva aí por isso que a rocinha é pequena mas tem maior a lei olha o tamanho da melancia a melancia vamos colher agora isso aqui ó Antônio, o dono da roça que nós veio roubar, a roça dele ele chegou aqui de surpresa vamos agora tirar a melancia e vou botar o preguiçoso para carregar a melancia pode? dá quantos quilos essa melancia? não sei sabe não? dá uns 10 quilos acho que dá 8 8? pronto, está bom demais já quebramos aqui ó umas duas espiguinhas de milho aqui dentro do baldozinho que é para nós comer comer assado na brasa o fogo já está em casa esperando assim é que ele já está na carreira olha aí a galera agora nós estamos indo para casa para assar esse milhozinho tem um fogo ali aceso daqui a pouquinho vou mostrar para vocês nós assando milho beleza? aí a galera comprometido está aqui ó comendo milhozinho e assando aqui ó só for feio beleza? agora vamos finalizar tá?